Isso é Mari Fernandes pra lascar o coração Por que é que depois das leis de noite Cê não atende chamada de vídeo Será que tem alguém aí escondido? A nossa conexão tá falhando Já faz tempo que aqui não chega os eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô preocupando Nosso amor tá funcionando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente usando Não é do Elite que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Do teu amor eu tô me desligando Alô e a nós Se o wi-fi tá travando Se não tá atendendo a sua ligação Não tá te respondendo Não é de internet que a gente tá falando Pedro Feitosa A nossa conexão tá falhando Já faz tempo que aqui não chega os eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô preocupando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente usando Nem é de internet que eu tô falando Do teu amor eu tô me desligando É pra lascar o coração É dação do ar de todas as mãos, ladrão Chamando o sentimento, minha banda